Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Cleira aqui e hoje eu estou trazendo para vocês um pequeno vídeo de Black Ops 2 mostrando como é que instalar o pack de texturas no seu jogo. Primeiro você vai em multiplayer, aí você vai em opções, aí tem lá embaixo, instalar ou instalar. Aí você clica sim, vai lá para você instalar e é um gig e pouco, um gig e 800 mega se não me engano, você vai instalar seu pack de texturas. É isso aí galera, valeu e falou!